Talvez ele não tenha muitas chances na disputa pela indicação do Partido Democrata para a presidência dos Estados Unidos. Mas com a proposta de usar imagens holográficas dele mesmo na campanha, o pré-candidato Andrew Young pelo menos conseguiu chamar a atenção. Além de economizar com a questão dos deslocamentos, Andrew Young sonha em estar em dois ou três lugares ao mesmo tempo, maximizando seus esforços. A tecnologia para isso não é exatamente nova. Ficou famosa ainda em 2012 a projeção holográfica do já falecido rapper Tupac no palco do Festival Coachella. O pré-candidato quer agora fazer algo similar e já conta com a divulgação dos veículos de tecnologia como bônus. O pré-candidato quer agora fazer algo assim.